Eu, semana passada, eu fiz o desafio aqui, ó, falando pro pessoal dançar Jerusalema. Mas veja que vídeo interessante das freirinhas dançando o sucesso mundial Jerusalema. Vamos lá! Jerusalema, Ikayalami Ilondoloze, Uhambenami Zungangishi Ilaga Jerusalema, Ikayalami Ilondoloze, Uhambenami Ilondoloze, Uhambenami Da Manfigura, Ikayalami Hit Swiss, Uhambenami Ilondoloze, Uhambenami Ilondoloze, uhambenami Amém. Amém. Não me deixe aqui, Jerusalém é minha casa, caminhe comigo, não me deixe aqui, meu lugar não é aqui, meu reino não está aqui, meu lugar não é aqui, venha comigo, venha para Jerusalém, Jerusalém me salve, meu lugar não é aqui, meu reino não está aqui, me salve, vem comigo, Jerusalém é minha casa. Na verdade é uma alusão que se faz a Jerusalém celeste, a Bíblia fala muito da Jerusalém Celeste como a figura do céu, né, o Apocalipse chega até a falar que as ruas são de ouro, né, são de ouro, de brilhantes e tal, então a Jerusalém Celeste é o céu que nos espera, Jerusalém, olha lá, ó.